Música Governo se relotam restos mortais nem nulo restos sem oalo e a município Aileu. Segunda-neste, Secretaria de Estado do Assunto Combatentes de Libertação Nacional, Julio da Constituição, alias Loro Mesa, Casarumalo, o Sefi Governo, o Dihusu Disponibilidade Atu Partisipa e a Siremonia Halot Restos Mortais nem nulo restos sem oalo e a município Aileu. Loro Mesa Cateten Restos Mortais nem nulo restos sem oalo e a siremonia se halot e osuariu a siremonia kinta semana ne, nor restos mortais hirak ne, identificado kompletuona. Loro Mesa Cateten Restos Mortais nem nulo restos sem oalo e a Siremonia Halot Restos Mortais nem nulo restos sem oalo e a município Aileu. Ais a Siremonia Halot Restos Mortais nem nulo restos sem oalo e a município Aileu. Posto administrativo KELCAI, no posto administrativo Laga, município Baukau, no mosia-same município Manufai, deve realizá-la e a loronghaat fulangne. Orçamento deve governar prevê atu-halot restos mortais nem nul resimvalu e município Aileu ne, hamantuk dolar americano, rihun hatunul resimvalu. Restos mortais e território nacional deve governar plano atu-halot hamantuk rihun siaresin. Agustin Undacosta, XMN.